Olá, uma excelente tarde pra você está no ar o olho vivo, uma ótima sexta-feira, hoje é 18 de março de 2022, eu sou Oliveira Dias, gratidão a Deus pela vida e a você pela companhia. É o começo de tudo aqui pelo canal 7.1, a sua TV nativa padrão Record no extremo norte de Mato Grosso e também com transmissão simultânea pelo Youtube e pelo nosso Facebook. Eu já vou começar o programa de hoje chamando a atenção, a sua atenção, você que me assiste, e que está acostumado geralmente a um dinamismo diferente no nosso programa, para algumas situações que eu preciso pontuar antes do nosso olho vivo começar em definitivo. Veja bem, nós tínhamos uma das pautas programadas aqui no programa de hoje, da creche Laura Vicunha, tá? E deixar o alerta, o sinal amarelo para a Prefeitura Municipal de Alta Floresta.